Givan, se o ponto G da mulher é naquela região ali que você já ensinou, onde seria então o ponto G do homem? Ah, também é enfiando ali na porta dos fundos, entrando, adentrando os dois pés por ali também, tocando alguma região específica? Olha, alguns especialistas dizem que o ponto G masculino não é na glândula prostática, que é onde você pensou adentrando o dedinho lá. Alguns especialistas dizem que essa região tão sensível no homem é na glande do dênis, na cabecinha lá e principalmente naquela coroa da glande, que é aquela parte circular que tem ali logo na divisão entre o prepúcio ali e a parte exposta do dênis. Então olha só, o que eu vou sugerir pra você? Você vai fazer o seguinte, existe uma forma de você excitar esse homem de uma forma que ele nunca viveu antes, que é aprender? Então não esquece, já segue o nosso canal, curte e comenta pra eu saber que você tá gostando, né? E uma boa dica também é você baixar esse vídeo e mandar pra todas as suas amigas, grupo da igreja, grupo da família, no mínimo você vai ser a sensação do bate-papo nesse dia. Mas o que eu quero ensinar pra você aqui nessa coroa da glande, nessa cabecinha, é que você pode fazer ali dois movimentos bem interessantes pra deixar esse homem ainda mais doidinho por você. O primeiro é uma manobra que eu já ensinei aqui no canal, onde você vai fazer a mãozinha lá em forma de ok, com a mão devidamente lubrificada, você vai encaixar nessa glande e você vai fazer um movimento rotacional. Beleza até aqui? O segundo movimento é com a boca. É com a boca, minha parceira. É, minha querida. Você vai lá com a sua boquinha, na mesma região, você abocanha essa estrutura e você vai fazer esse movimento rotacional dessa vez com a língua. Passa a língua pra um lado e passa a língua pro outro. Agora, tem um segredinho aqui. Tem um pulo do gato que eu vou contar pra você no próximo vídeo. Então, fica ligadinho aqui no canal, põe pra despertar aí de algum jeito. Eu vou entregar esse vídeo pra você ainda hoje. Pra não deixar você sofrendo aí. Que é um detalhe, mas é um detalhe que vai fazer toda a diferença pra hora que você estiver nessa manobra aqui da boca com a língua que esse homem vai ficar de um jeito que você nunca viu antes, minha querida. É, dona Maria, esse homem vai ficar doido em cima de você. Não larga nunca mais. E olha, o grande problema das minhas mentoradas é justamente isso. Depois ficam lá, correndo, correndo, correndo atrás do homem. Aí faz a técnica que eu ensino, esse homem não para de correr atrás dessa mulher e ela começa. Meu Deus do céu, Givan, esse homem não me dá paz. É isso que vai acontecer com você também se você fizer o que eu vou te contar no próximo vídeo. E eu te espero lá.